Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje trazendo um vídeo diferente com uma modelo, né? Essa proposta de maquiagem para o Natal, tá bom? Bom, vou começar limpando a pele dela com a água micelar da Ruby Rose. É muito importante essa preparação, tá bom? Antes de começar a maquiagem. Vou usar esse tônico da Vult Cosmetics também para continuar a limpeza. Vou passar esse hidratante da IES Cosmetics, eu gosto muito dele, ele é em conta e tem um cheiro muito agradável. Aí eu uso o pincel para espalhar, tá? Vou usar esse Face Balm da IES também para fechar todos os poros que ela tem dilatados em seu rosto. Passa nessa zona T, tá bom? Mas se sua cliente tiver mais poros em outro lugar do rosto, passa também, tá? Muito importante. Vou usar essa base da Tracta, ela é de alta cobertura, eu não diluí ela, tá? Aí eu vou aplicando com o pincel língua de gato e depois eu venho com a esponjinha umedecida para dar o acabamento. Eu passo na metade do rosto e depois na outra metade, porque essa base ela seca rápido. Vou usar esse corretivo claro da Maybelline para dar iluminada aonde eu quero iluminar, no rosto dela, tá bom? Passo abaixo do olho, no queixo, nariz, testa, depois venho com a esponjinha umedecida para dar o acabamento. Não arrasta, tá? Só dá batidinhas. Vou usar essa paleta de corretivo da Ruby Rose, vou misturar esses dois tons de marrom para fazer todo o contorno no rosto dela. Passei na testa também, ela não tem a testa grande, mas eu gosto de passar, para dar uma suavizada da base, né? Passo no maxilar também, para dar uma afinada no rosto. E claro, passei no nariz também, já com o pincelzinho menor. E depois eu venho com a esponjinha dando batidinhas, sempre batidinhas, não arrasta. Vou usar essa paleta de pó da Ruby Rose, este marrom mais escuro, para selar toda a parte do contorno escuro, tá? Vou usar esse pó banana da Chandelle, para selar todo o corretivo claro, todas as áreas que iluminamos. Aí a gente tem que passar para selar, tá? Muito importante esta etapa também. Aí onde eu estou passando agora, eu não passei corretivo, mas selei também. Bom, vou usar esse quarteto de sobrancelhas da Ruby Rose, que é o meu preferido. Antes, olha, eu penteio ela com um pincelzinho, tá? E depois eu venho preenchendo. Ela já tem a sobrancelha bem feitinha, mas eu venho só dando um preenchimento, para ficar mais bonito. Agora eu venho com o mesmo corretivo que eu usei para iluminar, tal da Maybelline. Venho contornando toda a sobrancelha dela. E depois desço para a pálpebra também. Vou usar esta máscara de cílios incolor, para alinhar todos os espelhos dela, tá? Agora eu já estou tirando aí o pó banana, pó de banana. Ele tem um cheirinho de banana também, gente. Vou usar esta paletinha da Belle Andie, que já está, meu Deus, bem acabada, mas eu amo ela. Bom, vou começar depositando no cantinho externo apenas, tá? Vou depositando, depositando, esfumando. E depois vou para o cantinho interno. Se tu tiver dificuldade, pega um pincelzinho menor, tá? Mas esta sombra, ela chega até quase a sobrancelha, tá? É o estilo deste olho, é assim mesmo. Você não passa no meio da pálpebra, tá bom? Passa só no cantinho interno e externo. Vai depositando sombra até chegar na tonalidade que você quer. Vou usar esta tonalidade marrom, peguei um pincel menor, para não chegar tanto lá em cima com o roxinho, tá? E vou depositando, vamos intensificar mais esta cor. Cantinho interno também, é claro. Vou usar esta paletinha de corretivo da Ruby Rose. Eu diluí ela, tá bom? Que ela é bem pastosa, para ficar melhor de aplicar. E aí eu vou depositar no meio da pálpebra dela, tá bom? Vai com calma. Depois eu venho com a esponjinha umedecida, para tirar o excesso de corretivo que ficou. Tá calor? Misericórdia. Venho com o pincel menorzinho, para dar acabamento entre o corretivo e a sombra, tá bom? Você sempre volta. Vou usar esta paleta da Bittarra. Vou usar esta cor puxada pro rosa. Ela é uma sombra cintilante. Eu aplico com o pincel de cerdas naturais, tá bom? E uma diquinha é você molhar o pincel antes de pegar a sombra cintilante. Que aí ela fixa melhor, vem mais a cor, entendeu? Não molha a sombra, e sim o pincel. Volto com o pincel que eu usei a cor marrom. Venho dando acabamento. Não esqueça de dar acabamento, tá? Muito importante no esfumado, pra ele ficar bonito. Bom, agora eu tô com o pincel limpo, tá bom? Tirando a marcação que fica. Apesar desta maquiagem, ela ser um pouco marcada, tá? Vou usar este brilhinho, estes glitters da Capricho. Eu deposito com o dedo mesmo, eu prefiro, do que com o pincel. Dando batidinhas, nessa parte que passamos o corretivo. Vou usar este delineador líquido da IES, que eu estou amando. Ele tem a ponta bem fininha. Não vou fazer um delineado grosso, tá bom? O delineado dela é fino, só pra ter a base dos cílios portiços. Agora, colocando os cílios. Eu estou sem a referência desse. Mas é aqueles cílios bem Mickey, entendeu? Bom, vou usar este bruma da Elf, tá? Pra fixar a maquiagem, dar um acabamento. Vou usar este iluminador da MAC. Eu molhei um pouquinho o pincel, pra pegar um pouco mais do iluminador. Passo no nariz, né? Vamos iluminar este rosto. Ilumina em todas as áreas que você quer iluminar. Passei também no arco do cupido, no queixo. Vai ficar iluminada. E também depositei abaixo da sobrancelha, tá bom? Pra dar aquela iluminada, que fica muito bonita. Aí, eu estou dando um acabamento em cima dos cílios, tá bom? Cobrindo a cola, que ficou um pouco amostra. Você espera secar a cola e depois vem com um delineador. Em cima, tá bom? Pra ficar tudo pretinho, tudo bonito. Sem aparecer cola nenhuma. Bom, estou usando o batom da Bruna Tavares, tá? Eu deposito com o pincel. Estou amando depositar sombra... É... Sombra não. Batom com pincel. O acabamento fica muito mais bonito. Eu amo essa tonalidade de batom. Bom, com o pincelzinho de precisão, eu vou depositar, é... Abaixo, nos cílios inferiores, a sombra que passamos em cima, tá bom? Eu deposito o rostinho em toda a área. E depois venho com o marrom só no cantinho externo, tá? Só até o meio do olho. E este é o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Ficou bem bonito, né? Essa modelo ainda tem que aprender a fazer caros e bocas. Gente, ela é minha irmã, tá? Pra quem não sabe. Desculpa aí essa oscilação da luz, tá? Não sei o que que tá dando. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar seu like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir lá nas minhas redes sociais se você ainda não segue, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.